Gwen, você tá vendo ali na frente o Pennywise? Parece que ele tá batendo no Hulk! Sim, ele tá muito do mal! Eu tenho medo, minha aranha! Ei, ei, ei! Olha aqui como ele tá pertinho! Filho, filho, o que você tá fazendo aqui, cara? Tem que tomar cuidado! Olha o Pennywise ali! Ele é um bandido! Olha só, ele tá batendo no corpo do Hulk! E ele vai querer roubar o carro do Hulk! Sim, mas peraí! Gwen, você tá vendo um trem lá em cima? Um trem, é verdade! Nós precisamos que você vá perto do Pennywise, Gwen! Sei, eu não sei se eu quero ir na defensa! Gente, olha ali! Tem um cachorro super fofinho! Nem precisou, filho! Pennywise! Filho, vamos lá, Gwen! Toma, Pennywise! Corre, gente! Corre, porque a polícia vai vir aqui! A polícia vai vir aqui! Meu Deus! A polícia, Gwen! A polícia! Ai, meu Deus! Por que a gente acabou de roubar o carro e bater num cara? Meu Deus! Ele era um vilão! Mesmo ele sendo vilão, a polícia não gosta da gente! A gente vai ter que encontrar mais morales! Eu não quero ir presa! Papai, a gente roubou o carro de quem mesmo? Do Hulk! O Hulk! Ah, não! O patinho do Hulk! Papai, o Hulk! Pessoal, preparem-se! Prepara! Você! Uou! Uou! Música Música Galera, a gente vai ter que correr agora, a gente vai ter que correr agora Vamo, 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 vamo A sua mãe, Gwen Me desculpa, tia Relaxa, eu achei o nosso carro original Toma, haha, nosso carro original, entra, Gwen Vem Corre Duvido você meter a fuga Será que tem 5 estrelas de procurada, vai ser difícil meter a fuga, filho Ai, caramba, tá, mas eu vou tentar, eu vou tentar Ai, papai, acelera Calma, calma, eu tenho que pensar, eu tenho que pensar aqui Tá, por aqui Eu acho que eu sei, filho Coloca a mão no palante Aqui, ó Vamos entrar no multiverso do Miles Morales Ai, meu Deus Eu estou perdido Ai, o papai sumiu Eu entrei no multiverso do Miles Morales O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Isso parece tenebroso demais, eu já sei Eu vou ficar escondido no mato até meu papai me achar Papai Ai, peguei Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Gwen, eu não sei Eu não consigo voltar daqui, ó Eu não consigo andar pra frente Eu tô muito com medo Eu acho que eu tô com mais medo do que você Tô ouvindo Tá, a gente vai ter que ir andando, então Vamos procurar Ah, o McQueen Vem na grama, vem na grama, vem na grama, vem na grama Pode vir a gente Parece que é um relógio com o McQueen.exe Olha ali Pish Olha isso Ai, que nada, um quadro Nossa, não é o McQueen mesmo Desculpa, McQueen Cadê o meu filho, cadê o meu filho, McQueen Caramba, gente Que loucura é essa Nossa Homem-Aranha Como assim? Espera aí Ele é seu irmão? Miles Morales? Eu mesmo, ao seu dispor E aí, Gwen, o que você faz perdida aqui no meu multiverso, hein? Eu caí ali do céu Eu não tô entendendo mais nada Você viu o nosso filho, o Bebê-Aranha? Olha só a dancinha Amor, você sabe fazer isso? Não, eu não sei fazer isso, Gwen E nem quero aprender Ô, Miles, olha só O que que tá acontecendo com o seu multiverso Que ele tá todo amaldiçoado? Bobinha Ah, meu multiverso? Ah, ele tá assim porque você não cuida do seu Gostou do meu carro, Gwen? Olha, que cheirinho gostoso esse seu perfume, irmão Bom, adorei Ele é da Versace Pouco Ela é a minha namorada E você também, amor Você tá dando bola pra esse cara? Não, não Não estou, não Eu só estou elogiando o perfume dele Ó, vocês estão procurando uma criança, né? Eu posso ajudar vocês a encontrar a criança Mas só que só cabe um no carro Você quer ir comigo, Gwen? Eu te mostro o seu filho Hã? Bom, eu vou lá Já volto, tá? Que já volto? Ô, 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 ô Ei, vocês dois Eu vou Eu vou Eu vou ficar aqui esperando, então Espera aí, aranha Deixa eu ligar o motor Tchau Ha, ha, otário Ai, droga Eu não posso ser corno Uhul Chegamos Gue, gue, gue Ai, para, para Você dirige muito mal O quê? Eu dirijo mal É, peraí Sim Olha Ué, cadê meu filho? Eu não tô vendo ele Não, não, calma, calma, calma O Pirralho está aqui no carro, ó Tá bem aqui atrás, tá vendo? Pirralho, não fala assim dele Não, ó Calma aí, gatinha Você é meio agressiva O meu homem é Aranha Toma Ah, não Eu mais faria isso Que absurdo Nojento Muito obrigado por ter me ajudado a recuperar o meu filho Era só isso que eu queria de você Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu estava planejando tudo isso E agora, sua lacraia Eu vou levar o seu filho para o lugar onde você nunca mais vai se encontrar Um minuto, um minuto Não, 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 não Ah, volta aqui Seu bandido Coisa Não era isso que eu pedi Toma Vou roubar o carro dele Vou roubar o carro do Miles Que é o do Andy Voltem aqui, voltem aqui Não Volta O Andy Verde, você nunca Não Eu nunca acreditei que o Miles seria um Não Yes Papai, papai Eu estou preso aqui atrás Uh Olha Nossa Aí, cara Isso foi uma das aventuras mais loucas da minha vida, Gwen Você enganou ele direitinho Você viu Eu enganei todo mundo Vamos dar um beijo Uou Uou E ela aqui atrás, papai Vamos tirar o bebê-aranha Vou tirar o bebê-aranha aqui da mala Calma aí, amor Boa, filho Saiu do carro Vocês são demais Eu amo a nossa família E a mamãe é muito fiel, papai É verdade Eu já estava achando que eu seria o primo rico Corno manso Jamais, o Homem-Aranha não pode ter isso na vida Pessoal Se você escolhe uma namorada Para você namorar para sempre Você tem que respeitar o seu namorado Ou a sua namorada E ficar só com essa pessoa Já que ela deposita muita confiança e amor em você Não é, Gwen? Sim E essa foi mais uma vitória Da Família Aranha Obrigado, meus amiguinhos Deixe seu joinha Se inscreva no canal E ajude seu papai Mamãe